E vamos continuar aqui trazendo informações ao vivo da região. A Polícia Civil de Olímpia divulgou hoje imagens do circuito interno do resort que foi palco para um feminicídio seguido de suicídio. Está lembrado desse caso? Estamos falando dele desde o comecinho. Para a polícia, as imagens podem comprovar algumas teorias sobre o dia do crime. Joyce Cremonese está acompanhando tudo e ao vivo tem as informações para a gente. Bom dia, Joyce. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Segundo o delegado, essas imagens comprovam que de fato o Edson pegou, utilizou esse gás e teria sido esse o principal fato que acabou trazendo essa tragédia lá na cidade de Olímpia. No material cedido pela polícia agora há pouco para a gente, a gente vê então um casal, o Edson Fernandes Lopes dos Santos, de 26 anos, e também a Rúbia Alves de Oliveira, de 22 anos, chegando no hotel por volta das 5 horas e 9 da manhã, no domingo. Às 6h42, o Edson deixa o quarto sozinho e pega o elevador. Na imagem externa, é possível ver que ele vai até o caminhão da empresa e retorna com o botijão de gás na mão. Ele ainda passa tranquilamente pela recepção do hotel com o objeto. E às 6h47, ele sai do elevador e entra no apartamento com o gás. Por volta ali das 2h13 da tarde, a polícia foi acionada porque um outro funcionário, colega de trabalho deles, que dividiam ali o apartamento, encontrou então o casal já sem vida. Esse funcionário foi ouvido pela polícia, relatou inclusive que eles teriam tido ali uma pequena discussão, mas que teria sido resolvida. A polícia trabalha com essa hipótese também, que eles teriam sentido uma discussão e que o Edson então teria propositalmente pego esse botijão de gás, levado até o apartamento e teria então tirado a vida da Rúbia e depois teria tirado a própria vida. A outra hipótese que a polícia também trabalha é que eles teriam consumido esse gás como uma droga e que por acidente os dois teriam então se intoxicado. O que vai trazer mesmo mais clareza para esse caso, Casa Grande, segundo o delegado, são os exames toxicológicos que devem ficar prontos em 30 dias, que vão dizer o horário aproximado, como eles morreram, que eles perderam a vida, qual foi esse horário, qual que teria morrido primeiro, isso também vai trazer aí uma grande clareza para esse caso e se eles teriam ingerido também algum outro tipo de substância. Casa Grande. É isso, Joesso, eu vou pedir para que continue comigo aqui no telombo e das imagens novamente, eu quero compartilhar com quem está em casa os detalhes, é o momento que eles estão chegando ali no andar deles. Descem tranquilamente, aparentemente, a gente observa aí o semblante dos dois, aparentemente tudo tranquilo, né? Você não vê uma reação de briga nos corredores ou nada parecido. Na sequência, essa outra imagem, é o momento que ele já está com outra roupa, uma roupa mais confortável, e ele também vai tranquilamente em direção ao elevador. Aí ele está mexendo no celular, está mostrando ali uma tranquilidade, o que chama bastante atenção também é justamente essa tranquilidade, porque quem está pensando em cometer um crime, talvez não tenha uma postura como essa. Aí ele vai e entra no elevador. Logo na sequência, a imagem que a gente traz para você a seguir é essa, ele indo em direção ao posto de trabalho dele, que é o posto ali da pista de patinação. Ele vai até o local e minutos depois volta com esse objeto na mão, na mão esquerda, o objeto que é o botijão de gás, que é esse gás que é utilizado. Passando pelo corredor, a mesma tranquilidade. E depois, na sequência, ele volta e vai então ali para o quarto, né? O quarto que ele está hospedado, que ele estava morando com a companheira durante a prestação desse serviço. Bom, Joyce, em relação a essa investigação, a polícia acredita que outros elementos, né? Conseguiu buscar alguma informação, por exemplo, de histórico deles anterior, lá em Guarulhos, de brigas anteriores, registro de boletim de ocorrência ou algo parecido que possa mostrar uma relação conturbada entre os dois? Bom, Casa Grande, segundo informações do delegado, não há nenhum registro nesse sentido, né? E uma outra questão que o delegado também levantou é que na primeira imagem eles entram no hotel com um cooler, né? Que parece que eles estavam até bebendo, né? Comemorando ali no momento realmente de descontração, né? Até aí a alta madrugada, né? Já que eles chegaram no apartamento por volta das 5 e 9 da manhã. Tá certo, Joyce. Obrigado pelas informações. São imagens que acabam ajudando bastante na construção do nosso quebra-cabeça. Eu sempre falo isso porque fica mais claro para quem está em casa entender. Cada dia é uma pecinha nova que vai sendo colocada, até que depois chega à conclusão, como foi o caso no começo do jornal que nós trouxemos do maneco do pênis. E esse caso agora que a Joyce está trazendo do feminicídio, possivelmente feminicídio, seguido então de um suicídio em Olímpia. Vamos continuar acompanhando que é uma história que interessa a todos. Obrigado pela participação. Joyce Cremonese ao vivo aqui no nosso SBT Interior.